Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, né? Graças a Deus. Apesar de tudo, apesar da crise, apesar das demais coisas, essas coisas não estão atrapalhando em nada. A gente está só aprendendo com elas a sobreviver, a viver melhor, né? Assim, questão de relacionamento, de amizades e tal, principalmente com a nossa família, né? Comigo está sendo assim. Com vocês também? Então, tudo bem, né? É só a gente esperar que as coisas vão dar certo, tá? Tá? Pessoal, eu queria, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre produção de texto. Nós vamos fazer alguma leitura, nós vamos tratar de conceitos, de um tipo de texto que vocês têm contato com ele, porque vocês assistem a muitos filmes, né? Eu lembro que o menino, um dia, estava lá no canto da sala, vendo lá uns vídeos, né? E eles disseram que fazia muito tempo que assistia esse tipo de narrativa, né? Que são as de terror, que é a mesma coisa que narrativa de suspense, ou conto de terror, ou conto de suspense, né? O menino era o Eduardo, o João Pedro, estava o Pedro Henrique lá no fundo, estava o Igor Cauã, aí o Mikeias, né? Eu me lembro dessa cena, assim, no ano passado, isso. Lá no final, no cantinho, aí eu até comentei, né? Que eu não consigo assistir a um filme desse teor até o final. Eu não consigo. Às vezes, no início logo eu já desisto, né? Mas eles disseram que há muito tempo que tinham contato com esse tipo de filme. Então, um filme, um filme de suspense, ele trabalha a narrativa de suspense. A pessoa para produzir um filme desse, é mais inteligente ainda quem escreveu. Porque o que é, na verdade, uma narrativa. Vamos lembrar aqui os elementos, né? A estrutura, ó. Numa narrativa tem que ter principalmente um fato. Algo aconteceu. E se está relacionado à narrativa de suspense, então tem que ser algo sobrenatural. Aquela coisa que causa medo, que causa terror, sabe? Que causa aquela questão de abotecar o olho quando a gente está assistindo ou ouvindo. Porque antes de vir essa onda de tantos filmes, as histórias, elas eram passadas para nós, né? Alguém contava. História de lobisomem, história de não sei o que lá, que, sabe? Que causavam um certo terror. Porque, terror, aliás. Porque até, gente, quando a pessoa, quando quem está contando, né? Porque existe o narrador da história. Quando a pessoa está narrando ou contando a história, até a característica dela condiz com o tipo de leitura, né? Com o tipo de história. Aí fica. Aí, quando, quando deu assim meia noite. Aí a gente, ai, meu Deus, que fera. É difícil que aconteceu coisa. Aí, o tempo todo, né? O enredo da narrativa, o enredo do conto, o enredo do filme de suspense, ele é todo tempo assim. Até quando tem o desfecho. Aí a gente, ai, realmente aconteceu. Como eu estava pensando. Ou então, esse filme, não gostei. Esse filme não foi do jeito que, o final que eu pensei que fosse ter. Mas a característica suspense, ó. Essa palavra. Suspense, ela está presente em todo o texto. Em todo o filme. Em toda a narrativa. Tá? Então, o conto de suspense, ele faz parte, lá no livro texto de vocês, tá? Da página 40, 42. E na página 46, está lá a tarjinha amarela com o conceito. O texto que vocês vão ler, certo? Em casa, com bem calma. Que agora eu vou só começar. Certo? Está lá na página 40, da 40, 42. Vocês lerão com bem calma. Aí, no nosso livro, tem umas perguntas, assim, que vêm pra aquecer, né? A curiosidade da gente, ó. Você gosta de histórias de mistério e suspense? Né? Como eu disse, a maioria de vocês gosta. Porque, quando a gente vai assistir a um filme que ele não tem, é, é, filmes de suspense, que não tem mistério, tem que ter mistério. A gente não está assistindo filme, filme romântico. Filme romântico que o suspensezinho que tem lá, é que a gente fica esperando se o casal vai terminar bem, né? Vai ter um final feliz. Mas, quando se fala em conto de terror, conto de suspense, tem que ter mistério no ar. Aquela coisa de eu ficar aguardando. Ai! Né? Assim, então, é, o texto pré-monição. Eu vou começar a ler, pra aí a gente perceber as características do conto de suspense, tá? Eu vou ler primeiro o parágrafo do texto, depois a gente comenta sobre as características do conto. Olha, pré-monição. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão, tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa. Mas, infelizmente, aconteceu o pior. Naquela noite, olha, aí já começa, né? Aquele clima. Naquela noite, eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Nela, ficavam as fotos da turma da escola, meu caderno de entrevistas, os postais de viagens lindíssimas que fiz, a pasta com papéis de carta, bilhetes e coisinhas dos namorados que eu tive, entradas de shows legais e outras bobagens que eu adorava colecionar. Peguei a escada de alumínio com oito degraus que estava na cozinha e fui para o quarto. A escada tinha degraus com bordas desgastadas, balançava um pouco, mas se fosse encontrado o ponto de equilíbrio ideal, tornava-se razoavelmente estável. Coloquei-a na posição correta e me preparei para subir. Ah, claro. Falta dizer que eu morro de medo de... Aí, autora. Ó, tô aqui, deixa a reticênciazinha, né? Aí, aqui, ó. A criatura estava oculta há muito tempo, à espreita, aguardando. Seus sentidos não a enganavam. Havia comida por ali, tinha certeza. Podia saber disso à distância. Rastejou pela abertura da porta, cautelosamente. Certos humanos tinham comportamentos bem comuns, como ela, trabalhavam à noite, evitavam a luz do sol. Alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Descendia de uma grande família, muitos irmãos, irmãs espalhados pela cidade. Haviam nascido e crescido no mesmo bairro, no lá imundo, cheio de problemas. Com alguma ajuda, tinham se multiplicado incrivelmente. Era fácil dominar o ambiente da cidade. Então, que palavras aqui, desses trechos, desses parágrafos, dá aquela ideia de mistério, de suspense? Ó, a criatura estava oculta há algum tempo à espreita. Viu? Alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Tá? Em casa aí, vocês vão terminar de ler o texto, para vocês saberem qual é o final. Agora, vamos às características do conto de suspense. Texto narrativo fictício, marcado por suspense, mistério e acontecimentos sobrenaturais, ilógicos. Olha, o que é ilógico? É aquilo que não tem lógica. E o que é a lógica? É a realidade. É a realidade. Quando se fala em ficção, então, nada é real. A lógica consiste naquilo que é real. Surpreendentes e imprevisíveis. Qual o objetivo do conto de suspense? Envolver o leitor na trama, cativando sua atenção, com o intuito de despertar-lhe a curiosidade para os fatos e a condições a que são submetidos os personagens. Geralmente, no conto de suspense, tem aquele personagem que tinha a característica do medroso mesmo. Do medroso mesmo, né? Tem a característica também, algum personagem tem a característica de alguém que está mais violento. Aquela coisa da violência, aquela coisa do causar o terror. Porque tem que ter, né? Tem que ter. Então, o objetivo é envolver a gente, no caso, quem lê ou quem... Ou o telespectador a se envolver na trama. Levar o leitor a refletir sobre aspectos do ser humano como o medo, o desconhecido, a angústia. Ó, medo. O desconhecido. O que é isso? Geralmente, quando a gente começa a assistir a um filme ou a ler um livro que traz um conto com essas características, a intenção da gente, né? A gente, às vezes, sente o medo. O medo. Quem não sente, né? E o desconhecido, a questão de você querer, você começou, eu quero terminar. Eu vou até o final para saber. Primeiro, gente, olha que os contos, os contos de suspense, eles têm essa característica, né? Já está dizendo suspense. Então, eu vou ter que saber o que foi que aconteceu no final. A história vai dar em quê? Qual é o desfecho dela? Embora haja o medo, embora haja a questão do sobrenatural, mas a minha intenção é chegar ao final. Tensão. Incerteza. Certo? Ó, o outro objetivo aqui cria na gente a sensação de incerteza. Será que vai acontecer isso? Ou será que não? Será que o monstro vai pegar todo mundo mesmo? Porque tem um filme, né? Que apesar de muito comuns e que já passaram trocentas vezes na TV, como aquele pânico na floresta, né? A gente sempre tem um detalhezinho que a gente quer ver no filme, assim. Eita, mas será? Será? Será isso? Será aquilo? Sempre, gente. Sempre. Né? Há filmes que não trazem essa sensação na gente, mas há outros que... Pânico, ó. Já trata da palavra pânico. Tudo que envolve pânico causa o quê? Causa o medo. Causa a questão de eu saber do desconhecido. E, por último, essa questão da angústia. A gente fica naquela angústia de... Depois que o filme termina, aí o medo, parece que o medo aumenta, né? E cria na gente a sensação de certeza e tensão. Tanto durante, quando eu estou lendo, da leitura do conto, ou então a tensão que é causada quando eu assisto. O coração parece que quer sair. Essa é a razão dos contos serem tão chamativos, né? Quais são as características desses contos? Olha. Causar a sensação do leitor como medo. Isso aí nós já citamos, né? O medo. Tempo e espaço contribuem para o suspense. O tempo, né? E o espaço. Geralmente, quando você vai fazer contos de suspense, narrativa de suspense, procura uma casa que tenha aquela característica de mal-assombrada. cemitérios, noites escuras, sombrias, ruas desertas, né? Aí causa essa sensação na gente, né? O espaço e o tempo. Dez fechos com quebra de expectativa. Como assim? Ó, seria lá no final você, assim, ah, olha aí, deu foi nisso aí o filme. Ah, meu Deus, não acredito que eu assisti esse filme todinho. Então, eu li esse livro todinho para terminar assim, né? A descrição empregada adia algum conhecimento fundamental para a trama, contribuindo para o suspense. Como o filme se passa, ou o livro, a descrição no texto se passa, né? Como é que é descrito a casa? Como é descrito a personagem? Como é descrito as ações, né? Vai adiando a trama, vai adiando aí. O que é esse adiar? É você ficar naquele suspense. Eita, será que vai acontecer? Será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? A descrição. Geralmente, quando se descreve alguma coisa, é adiando, adiando, mas ainda o final, o desfecho, né? Quer dizer, porque a gente quer saber como termina. A história, como termina o filme, então, essa descrição, ela fica adiando. O narrador pode ser personagem ou observador, e a estrutura do texto é organizada em situação inicial, como já comentou, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial é aquela situação que tem onde aconteceu tudo. E o que se espera daquilo ali? Aí, clímax, né? O clímax. E, por final, tem o desfecho. Texto relativamente curto, que apresenta poucas personagens e tempo e espaço reduzidos. O conto, geralmente, ele tem uns três a quatro ou cinco, no mais cinco personagens, ou só quatro mesmo, certo? Então, o livro de vocês, com o texto de pré-monição, ele traz essa narrativa com essas características, né? Características. Então, a gente viu aqui, ó, a questão do conto, né? O conto de suspense, né? O conto de suspense. Ó, lá no livro de vocês, na tarjazinha amarela, tem escrito assim, ó. É uma narrativa cujo principal objetivo é criar no leitor a sensação de certeza, né? De certeza, ó. Na leitura do texto pré-monição, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo parágrafo. Esse parágrafo aqui, ele está destacado. Ele está destacado. O que que quer dizer isso aqui, ó? Por aqui, já começa a criar o suspense, né? Olha, parou por um instante, vou continuar a leitura de mais um parágrafo. Por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela e nem sabia que era observada. Bem aqui, nós, os leitores, que não conhecemos ainda a história, fica assim, que será, né? Que será? Subiu os primeiros degraus. A escada balançou, inclinou-se livremente para a esquerda. Depois, firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais dois degraus, sentindo um ligeiro mal-estar. Mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente. Outros dois degraus e... Será que a caixa estava muito pesada? Aí tem outro, esse parágrafo aqui já é da história, fazendo parte, assim, um pouco do suspense, né? A criatura pressentiu o movimento e recuou para o fundo. Não contava com essa agitação. O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante. O aroma de alimento atordoava. Precisava comer. Comer de qualquer jeito. E se ela contornasse o lugar, haveria como fugir, se fosse vista? Aí o autor já passa a uma outra forma de sobrescrever o texto. Afastei o corpo para trás e puxei a porta de madeira. Ela estava emperrada. Era isso que sempre acontecia comigo ao lidar com móveis antigos. Eles me irritavam. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos, uma tiara de veludo, puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, amarelados, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos, grudados no papel, o verdadeiro manjar dos deuses. Olha, as palavras aqui, ó. Terreno desconhecido. Tiara de veludo puído, papéis velhos, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, né? Essas palavras, essas expressões, elas dão um tom de suspense, tá? De suspense. Então, você vai continuar a leitura do texto lá, com calma, o texto pré-monição, e você vai, na verdade, saber do que esse texto trata. E ao ponto que você vai lendo, você vai identificando as características desse tipo de conto, tá? Pessoal, eu aguardo as atividades de vocês, tá bom? Eu aguardo qualquer dúvida que você queira tirar no privado, certo? Estou amando, viu? Todos vocês estão fazendo as atividades, isso é muito bom, tá bom, gente? Então, vocês continuam assim. Um abraço bem forte da Persilha. Uma boa recuperação pra vocês de tudo, né? De tudo, de tudo, de tudo. Um abraço bem forte. Obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Tchau. Tchau. Tchau.